Como ser uma amante. Colocando-se em primeiro lugar. Não crie expectativas e entenda o espaço que você ocupa na vida do cara. Saiba desde o princípio que você não será a prioridade dele e não vá esperando que ele termine com. A esposa por sua causa. Se é isso o que você quer. Melhor repensar todo o relacionamento. Se aceitar e conseguir lidar com esses fatos. Se poupar a de muito sofrimento e conseguirá aproveitar muito melhor o seu afer. No começo do relacionamento. É bom ter uma conversa sobre as expectativas de vocês. Deixe claro que sua intenção é apenas se divertir um pouco e que não espera. De jeito nenhum. Que ele seja seu namorado ou algo do tipo. Você se sente bem saindo com alguém às escondidas? Se quiser mesmo ter um caso. Terá que aceitar o fato de que será um segredo na vida do cara e ele. Na sua. Isso significa nada de fotos de casais. Passeios em público e muitos segredos. O melhor é começar o relacionamento já sabendo que ele não chegará em lugar nenhum. Que você quer apenas aproveitar o momento. Se conseguir entrar nessa vibe. Não quebrará a cara depois. Pense nos problemas que isso pode trazer para a esposa e filhos dele. É bem provável que você já tenha levado tudo isso em conta. Mas tire um tempinho para pensar seriamente no assunto. Está preocupada em como o relacionamento de vocês pode afetar a família dele ou até a sua visão de si mesma no futuro? Se sim, leve esses sentimentos em consideração e tenha certeza de que está confortável com sua escolha. Cada caso é um caso e não tem como dizer quando você deve terminar a relação. Essa decisão está totalmente em suas mãos. Cultive outros relacionamentos e tenha um hobby. Ser uma amante significa que você não terá a companhia certa em eventos importantes. Nem mesmo no seu aniversário. E ainda passará os feriados sozinha. Você deve estar preparada para esse tipo de situação. Cuidando das suas amizades. E outros relacionamentos amorosos. Se quiser. Para não ficar para baixo. Numa relação assim. Você tem bastante tempo livre. Podendo dedicar-se a outras coisas ou a si mesma. O lado positivo de ter um caso é que você pode satisfazer alguma das suas necessidades. Sem comprometer outros campos da sua vida. Como a carreira ou o crescimento pessoal. Por exemplo. Fique de olho nas suas prioridades e siga em frente quando achar que chegou o momento. É muito importante ficar ligada nos seus sentimentos. Necessidades e desejos. Percebeu que está cansada ou magoada com a situação. Então. Ponha um fim na relação. Além disso. Além disso. Se chegou ao ponto de imaginar uma vida com o cara. Como esposa dele. Prepare-se para uma decepção. Você deve se colocar sempre em primeiro lugar. Cuidando do seu emocional. Abra espaço na sua vida para conhecer outras pessoas além do seu amante. Se dê uma chance de encontrar alguém com quem possa ter um relacionamento real. Se é isso o que você quer. Ou só de conhecer gente nova. Mantendo a descrição. Fique longe de lugares frequentados pela família e amigos dele. Se não quer que o caso seja descoberto. Fique fora da vista de todo mundo. Você deve saber onde ele mora. Onde a esposa faz compras. Que escola os filhos frequentam e todos esses detalhes. Use essas informações a seu favor e fique bem longe desses lugares. Principalmente se quiserem se encontrar em público. Se acabarem se encontrando por acaso em um espaço público e ele estiver com a família. Finja que não o viu. Se tiver que falar com ele. Não se estenda demais e mantenha uma postura educada e reservada. Nunca deixe seus pertences na casa ou no carro dele. Muitos casos acabam sendo descobertos quando a esposa dá de cara com coisas que não são delas. Como lingeries, maquiagens, joias ou roupas. Para não cair nesse erro. Nunca deixe nada fora da bolsa e sempre veja se não está esquecendo de nada antes de ir embora. Também não mande presentes para a casa ou escritório dele. Espere sempre para dá-los pessoalmente. Para que não haja uma terceira pessoa envolvida. Nunca ligue ou fique mandando mensagens para o cara quando ele estiver com a família. Não se esqueça de que você não é a prioridade dele e... Se quer que as coisas deem certo. Terá que respeitar certos limites. Como o tempo dele com a família. Criar o risco de expor o caso pode fazer com que ele ponha um fim na relação ou deixe os próximos... Encontros bem tensos. Não será nada fácil. Mas você terá que deixar por conta dele a frequência dos encontros de vocês. Não o encoraje a comprar um segundo celular e coisas do tipo. Pois, se a mulher dele descobrir, saberá na hora que tem algo errado. Se quiser falar sobre a relação para alguém, use um codinome. O melhor jeito de protegê-la é revelando o menos possível sobre ela. Quer contar alguma coisa para sobre sua vida amorosa? Então, mude o nome do seu parceiro e invente qualquer outro dado que possa acabar identificando-o. Seus amigos vão querer saber de todos os detalhes. Portanto, pense bem antes de contar qualquer coisa a eles. Para não acabar se contradizendo no meio da história. Prepare-se para ouvir um belo sermão. Caso algum amigo ou parente seu descubra sobre o caso. Se alguém ficar sabendo. Não vá esperando que passem a mão na sua cabeça. Então pense bem antes de contar. Evite fazer postagens sobre o relacionamento de vocês nas redes sociais. Mesmo se tiver certeza de que não tem como descobrir nada pela postagem. Tem sempre alguém que pode pegar um detalhe. Fazer alguma ligação e pronto. Vocês foram descobertos. Para não dar sorte ao azar. Deixe sua vida pessoal bem longe das redes. Isso significa nada de fotos de flores que ganhou. Viagens que fizeram. Jantares que prepararam e qualquer outro detalhe. Por menor que ele seja. Curtindo o tempo juntos. Façam viagens nos fins de semana. Para que possam sair em público juntos. Se quiser passar um tempo de qualidade com ele. Sem preocupações. Por que não fazer uma escapadinha romântica? Os dois vão curtir muito a mudança de Ares. Dedicando um tempinho de exclusividade um ao outro. Dependendo do trabalho e da família do cara. Pode ser difícil viajar com frequência. Mas. Tente fazer essas viagens uma vez a cada dois meses. Mais ou menos. E planejem coisas divertidas juntos. Evite fazer drama. Você acaba ficando limitada ao pouco tempo que tem para passar com o cara e é bem. Provável que ele seja gasto dentro da sua casa ou de algum outro lugar mais discreto. Mas. Isso não significa que vocês não podem passar bons momentos juntos. Se quiser sair um pouco da rotina. Por que não fazer uma comidinha juntos? Em vez de pedir. Ou marcar uma massagem de casal para variar. Seu caso pode durar anos ou acabar em questão de meses. Por isso. Tente apenas aproveitar o tempo que passam juntos. Focando no presente e deixando o futuro de vocês um pouco de lado. Não fale nada sobre o relacionamento dele. Mesmo que ele reclame. Evite fazer comentários negativos e comparar-se com a mulher dele. Em vez disso. Curta o momento e tente mudar de assunto. Dizendo algo do tipo. Mas agora ela não está aqui e você não tem que se preocupar com isso. Por que não aproveitamos a noite e você pensa nisso depois? Aspas. É muito tentador tentar diminuir a esposa dele. Para que você pareça melhor do que ela. Mas tente lembrar-se de que se ele está com você é porque tem algum motivo e não tem necessidade. Alguma de fazer isso. Sempre espere até que ele entre em contato. Para não parecer carente demais. A forma mais fácil de acabar com um caso é sendo ciumenta e possessiva. Não se esqueça de que o cara tem uma outra vida a qual se dedicar. O tempo que passam juntos terá muito mais qualidade se você não ficar mandando um milhão de mensagens quando estão separados. Quanto mais distante você for, mais ele terá vontade de ficar com você. Aposte num comportamento indiferente para fazê-lo correr atrás.